Viagem misteriosa? A Companhia Aérea da Europa oferece voos sem formar destino. Viagem que sairá de Copenhague em abril já conta com mais de mil inscritos para a aventura. Saiba mais neste vídeo. Imagine encontrar uma passagem aérea para um lugar misterioso em que você saberá o destino apenas no meio da viagem. Pois é, isso já existe e é o que a Companhia Aérea Scandinavian Airlines está oferecendo aos seus passageiros. No mês de fevereiro, a empresa europeia abriu a possibilidade para que participantes do seu programa de milhas se inscrevam em uma experiência chamada Destino Desconhecido. Prevista para ocorrer entre os dias 5 e 8 de abril, a Viagem Misteriosa terá uma curadoria de experiências da Companhia. De acordo com a Scandinavian Airlines, essa experiência será exclusiva para quem utiliza seu programa de milhas. Mais de mil clientes já se inscreveram para essa jornada. Os escolhidos para participar da aventura sairão do aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, no dia 5 de abril. As informações são do site da CNN Brasil. Para mais informações, inscreva-se no nosso canal, e ative as notificações.